Música Mequê, mequê família, daqui fala o predador de polícia de abenção É o predador de polícia de guerra entre as famílias do federal do malogrado assassinado pelo viado A esposa do malogrado ligou para o oficial do SIC para libertar o filho Será que ela tá envolvida no crime? Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV A TV que chega até você, a TV que não vai julgar você pra ninguém E aí a família? Vocês estão aqui a pensar, ah mas predador de notícia até inventar e tudo mais Não, é verdade isso que eu disse lá no comecinho do vídeo Tá entendendo? Guerra entre famílias do malogrado assassinado pelo enteado A esposa do malogrado ligou para o oficial do SIC para libertar o filho Tá entendendo? Eu pergunto pra vocês, ela tá envolvida ou é só sentimento por ver um filho na cadeia? Mas o filho dela é mais velho, o filho dela é maior de idade, sabe o que é ruim, sabe o que é maior ruim Sabe das consequências, tá entendendo? Ele poderia muito bem dizer não Ela não é culpada? Mano, ela pode não ser culpada Mas isso que ela fez de ligar para o SIC, para o oficial do SIC para libertar o seu filho Tudo indica que a mesma tá metida também Que a mesma... Mano, se o meu filho comete um crime desse Eu falo a polícia pra levar na cadeia pra prender Tá entendendo? Pra prender é assim Aí não estamos a compactar com o erro Tá entendendo? Aí não estamos a compactar com o erro O filho dele é adulto, atenção É adulto Não matou uma pessoa por... Ele não matou alguém por legítima defesa Matou o padrasto dele Matou o meio irmão dele Matou o meio sobrinho dele Tá entendendo? Ainda deu uma de vítima Queria roubar o dinheiro do padrasto Tão vir Hã? Esse caso é sério E a família, no vídeo anterior Eu, o portador de notícia, pedi as vossas opiniões E eu até mesmo disse Que eu não saberia como agir diante dessa situação Mas agora, agora Depois de saber que a senhora Fez uma ligação ao oficial do SIC Para libertar o seu filho Eu digo aqui A senhora deve estar metida A senhora está metida É culpada? Deve ser culpada Tá entendendo? Porque mano Eu respeito as vossas opiniões Vocês que comentaram bastante Engajaram o vídeo Curti pra caramba os seus comentários Muitos... A maioria das pessoas estavam a favor da senhora A maioria, 99% Das pessoas que comentaram no vídeo anterior Estavam a favor da senhora Mas... Agora Diante dessa situação Que vocês estão a perceber hoje Qual é a sua opinião? Hã? Será que ela só ligou pra oficial Do SIC Por ver o seu filho na cadeia E ela não tá sentindo bem? Hã? Ou ligou porque ela tá metida no crime? Hã? Não tá com consciência pesada? E família O mais engraçado é o choro Eu choro Que ela faz nesse vídeo Eu choro Hã? Eu se o meu filho Vai cometer esse crime Já diz aqui Família Cadeia Tá entendendo? Cadeia Tá entendendo? Porque mesmo Ela disse mesmo Que não... Ela disse aqui Que não aprova isso Que não ensinou o filho dele A fazer esse mamãe Tudo que vocês comentaram ontem Ela disse até nesse vídeo Aqui Que não aprova Eu não criei meu filho Pra poder fazer isso Ele até falou Que o malogrado Criava ele E tem pro filho E tudo mais Mas agora Por que você foi ligado No oficial do SIC Pra libertar o teu filho Me fale ainda Vocês Eu tô errado família Respondam aqui Tô errado Hã? Escuta aqui O ser humano Só mesmo Deus Para entender O choro aqui Parece Tão autêntico Mas ligou Para amigos influentes Para soltarem O filho Que está detido Atenção Não confundir Com o que ela diz No vídeo A ligação Que me refiro É a que ela fez A um oficial do SIC Para libertar o filho Os próximos dias Vai mostrar O que escrevo Tão a entenderem? Vocês tão a entenderem? Amandjang Eu te evite Hã? Eu te evite Eu vou repetir aqui Calma aí Eu não quero mudar Tua opinião Não quero mudar Tua opinião Eu só quero que você Dê a sua opinião Diante desses factos Ontem você já deu Eu quero que você Dê mais hoje Por favor Dê mais hoje Porque hoje Tivemos que ir atrás Pra saber Depois de ver Tantos comentários Que vocês fizeram E tudo mais Tivemos que ir atrás Pra saber O que aconteceu de verdade E recebemos Uma denúncia anônima Né? Que diz isso aqui Tá a entender? O ser humano São meus mudanços Para entender O choro aqui Parece autêntico Mas ligou Para amigos Influentes Para soltar O filho Que está detido Não confundir Com o que ela Diz no vídeo A ligação Que me refiro É a que ela Fez ao oficial Do SIC Para libertar O filho Né? Os próximos dias Vai mostrar O que escrevo Agora eu pergunto Aqui para vocês Internautas Vocês nossos seguidores Fieis Vocês nossos inscritos Fieis O que vocês Têm a dizer Depois De saber Que a mesma Elisabeth Senhora Elisabeth Ligou para o SIC Para libertar O seu filho O que vocês Têm a dizer Ela está metida Ligou para o SIC Isso porque Está com pena Do filho Só que isso Ela não pode Estar com pena Do filho Porque mesmo No vídeo Ela fala também Mas aqui Nos diz Nos diz aqui A descrição Nos diz aqui Não confundir Com o que ela Diz no vídeo Está entendendo Família Vamos lá Ver o vídeo Eu vou deixar Vocês verem O vídeo Com os vossos próprios Depois Eu quero que vocês Comentem É importante Quero que vocês Comentem As vossas opiniões São muito importantes Família Aí eu não estarei Intervindo Não estarei Fazendo nada Não Comentem O que vocês Bem entenderem Ok família Vamos lá Assistir aqui O vídeo Let's go Isso eu não aprovo Porque ele matou O pai dele Metti Deviai só calar a boca Porque eu quero Errar o teu marido Senta e cala a boca Cala a boca Cala a boca Metti O que você fez de lei Vai ficar sempre como mei Mas não abre o que eu vou falar Cala a boca 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 O comandante não fala comigo que você estragou todo o petróleo. Se não fosse as influências que eu tinha, eu não vi a minha vida sem ter rádio. O comandante não tem rádio. O comandante não tem rádio. Ninguém filma nada. Comenta, engaje esse vídeo, engaje, por favor. Engaje esse vídeo, engaje. Comenta, é muito importante, ok? E a família, então o vídeo de hoje foi esse. O predador de notícias já tem opinião dele, já falei aqui. Que diante desses fatos, a minha opinião vira. Ontem eu não tinha o que dizer, hoje já tenho o que dizer. Tá entendendo? Eu na minha humilde opinião, eu digo. Mano, não tenho pena da senhora depois de ela ter ligado para o SIC libertar o filho. Não tenho pena mais dela. Tá entendendo? Não tenho mais pena dela. Não vou acreditar, mas em nada que ela falar. Ok, família? Agora eu quero ouvir a tua opinião. Ok? O vídeo de hoje foi esse. Já se inscrevam no canal, ativem as notificações para que o vídeo comentem, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, então, se você vai partir de nós. Então, é notícia. A nossa campanha para aprender a família distante, para aprender a família neto, a família de Leão Continua. Os nossos contatos para a partilha, divulgação e denúncia. Estão na descrição do nosso vídeo, que é só a tua opinião, que é muito importante. Então, um dia, tem um like no próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você. A TV que não vai girar a nossa maniga.